Fora pessoal, beleza? Hoje quero trazer pra vocês mais um jogo pro nosso quadro relembrando clássicos Aqui no canal eu já relembrei do Burnout 3, Burnout Revenge, Burnout Paradise e hoje chegou a vez do Burnout Dominator E esse jogo cara, ele tem duas peculiaridades, primeiro, ele foi o último Burnout a ser lançado para o Playstation 2 Uma outra curiosidade também é que ele é o único Burnout que não foi produzido pela Criterion Games Na época a Criterion tava ocupada fazendo o Burnout Paradise e quem fez esse jogo foi Electronic Arts E mano, uma coisa bem bacana se não gostar desse gameplay de hoje, eu encontrei uma versão traduzida em português Mano, vamos começar com o modo recordista, que é o modo arcade do jogo Posso escolher a pista? Só tenho a primeira aberta, mano, direção normal e inverso, normal Clássico, fábrica, tanning, é óbvio que é tanning, né? Cadê os carros, mano? Só tenho esse, Roberto? Só tenho esse, pessoal Tem que ir com ele então Melhores recordes, lute contra o trânsito para ganhar a corrida Beleza, mano, meus parabéns pra quem traduziu esse jogo, hein? Ficou muito boa a tradução, muito boa Jogo de Play 2 traduzido Daora demais E não é só a versão de Play 2, pessoal, que foi traduzida não, tá? A versão de PSP também foi traduzida É que eu tô jogando a versão de Play 2 Olha que da hora, mano Tudo em português aí, que louco, que louco Nossa Tadigão, tadigão Tem que ganhar nitro, ó, passando perto dos caras, tá vendo? Tem que provocar quase acidente Vamos tentar dar um takedown em alguém aqui Pra gente relembrar Dos takedown Que é uma das partes mais clássicas do Burnout, né? Nossa Nossa Não era bem isso, não, mas Beleza, bate no NPC Graficamente ficou legal no emulador, né, mano? O emulador de Play 2 roda muito bem no PC, né? Hoje em dia Antigamente não era assim, não, velho Antigamente era só lag Agora que tá filé, mano Meu Burnout favorito ainda é o 3, tá? Ainda é o 3 E pra vocês, mano? O 3 marcou mais minha infância, sabe? E pra vocês, qual que é? É esse aqui? Ai, caramba É o Revenge? Deixa nos comentários, mano Opa, 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 opa Ai, o que? Tadigão, aquele cara Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, que eu vou te bater no C Ai Ó o Brian aqui na frente, ó Parece uma eclipse verde do Brian Mano, o cara tem que dar em alguém, velho Ah, passou lá pra trás Ah, tem buzina Toma também Explodiu o carro do Brian Mano, pensa num jogo frenético, velho É Burnout, né? Nunca vi um jogo tão frenético Ele não quebrou o carro dele? Pelo amor de Deus Igual a esse, mano Nunca vi Qual a saga Burnout, né? Câmera, só tem essa e essa, tá? Opa Por aqui Estamos em primeiro Que buzina estranha E pessoal, não esquece de deixar nos comentários aí Qual jogo eu trago no próximo sábado, tá? Eu acho que das sagas Burnout Só falta o Legendes, né? Pra trazer pra vocês Mas eu acho que aquele lá, cara É o Burnout 3 pra PSP, né? Não sei, mano Eu acho que só Fizeram um port Do Play 2 pro PSP Eu acho, né? Talvez se ele for uma bobeira Cuidado, cuidado, cuidado Oh Não Caramba Meu Deus do céu Cadê? Eu quero explodir alguém Eu quero explodir alguém Ah, eu tô bem longe, mano Estão bem longe dos caras Galera Primeiro Mano, vamos ver agora Deixa eu ver Qual o relógio não Furio ao volante Vamos ver isso aqui, mano Eu só tenho essa pista aberta, cara? Por quê? Ah Ah, vai no inverso então, né? Vou pegar agora Caso de competição, mano Só tem esse aberto também, cara Só tem esse Para bater os recordes de fúria ao volante Faça taking down nos seus rivais Tá É um evento de taking down, né? Então Esse é o objetivo Vamos lá Nossa, mano Tem um carro da Fórmula 1 ali? Que da hora Tem que fazer 3 taking down, né? Pega o Rubinho Pega o Rubinho Já era Não, meu Peguei Caramba Ele tem que dar no meu carro, mano Esse é bom no volante, hein? Faz tempo que eu não jogo, velho Faz tempo É para relembrar isso aqui Ah, aleluia Já foi um Já foi um Já era Peguei o Rubinho Peguei o Rubinho Toma Toma, 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 toma Caramba Já era Mentira que ele não pegou Mentira Peguei Mano, esse evento sim é da hora, hein? Mais da hora que isso de corrida, né? Nossa Tirando isso aqui Eu acho os eventos de taking down Mais da hora do que os eventos de corrida, mano É uns eventos clássicos do Burnout, né? São esses eventos que Que faz o nome do jogo, né? Era Estendeu o tempo já, né? Uma, maluco O cara passou na minha frente Eita Deu até dó agora Deu até dó Tchau Caramba Cuidado, 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 cuidado Cuidado Pega, 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 pega Pega ele, pega ele Já era Olha o carro aí Olha o Rubinho Olha o Rubinho de novo aqui Nossa, o carro não vira, mano Eita Pegou, né? Pegou Nossa, velho Nossa, virei demais Virei demais Cara, que evento da hora da pega, mano Muito divertido, cara Muito divertido Toma Não Não, 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 não Toma Também vou expulir todo mundo Toma Ai, peguei um Peguei um, né? Já era, Rubinho Boa Aquele carro ali é um carro da Nascar, né? Parece Ui O fusão O fusão passou bem na hora, mano Carro destruído? Ah Puta, foi mó da hora, velho Pô, eu fiz 14 take now, mano 14 Fomos bem pra caramba, né? Manos, agora é o seguinte Percebi que tava demorando demais Pra liberar a pista nova, tá ligado? Carros novos Então eu coloquei agora o save game em 100% Olha o tanto agora de evento novo, cara Pista nova Vamos nesse Tuscan aqui Carro de competição Dominei o carro de competição, vai Ah, posso pegar o Rubinho agora Que da hora, velho Nossa, olha isso aqui, que louco Mano, é esse mesmo Curti Objetivo 3, take now Vamos ver Toma Primeiro? Ah, não, meu Ah, não peguei ninguém, cara Caramba, velho Carrinho fraco Nossa, bate na parede Será que é porque é um carro de um Fórmula 1 Ele é fraquinho, mano? Agora sim Pra dar take now nos caras, né? Sai Toma, 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 toma Não consegui pegar ninguém, velho Explodi à toa Caramba, vou tentar ter que dar em alguém logo, velho 20 segundos só Toma Tem que acertar em alguém, mano Mais um só 15 segundos pra acertar em alguém Aê Aumentou o tempo Aumentou o tempo Oh, peguei alguém ali Por que não contou? Não Caramba Meu Deus Esse carro vira muito fácil, mano Levinho, tá ligado? Aê Pensei que eu ia quebrar Vem Rubinho Vem Rubinho Vem Rubinho Vem Rubinho Eita O que aconteceu? Mano O jogo bugou, velho Ei Que isso? Que loucura, velho Não, 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 não Tá acabando o tempo Não Ah, esse aqui foi muito rápido, mano Esse carro é muito leve pra esse tipo de evento A gente pegar um carro mais pesado, né Vamos testar outro carro Mano, olha só esse carro, velho Vai falar que não parece o Eclipse do Brian Mano, vai falar que não, velho O bagulho é verde Adesivo azul Tem aerofólio Para, mano Os caras acham que enganam alguém, velho Eu vou pegar ele também Só de raiva Nem sei se é bom, mas tomara que seja, né, mano Vamos lá Nossa, mano, que barba bonito Da hora Escolhi Só pelo nome lá E é da hora Opa, opa, opa Pega outro Brian Pega outro Brian aí Não Aê Não, meu não, né Deve que eu fudir agora Mesmo carro Boa O cara, é carro bom? Não, mentira Só porque eu falei que era bom, né Eu gostei Uma coisa que eu gostei desse jogo É o efeito sonoro dele O ronco até que tem um ronco O som do motor Tem que ter um ronco bacana, né Gostei Explodir Toma Pegou, pegou, pegou Aumentou o tempo já, né Percebe também que o para-choque vai caindo, cara Da hora, né Nossa Pega Pega, 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 pega Aê Já era Não Não Eu não vi, cara Eu não vi Agora já foi, né Boa É da hora, mano Dá para ouvir o som trocando a marcha Troca a marcha, eu vi Só porque eu falei Só porque eu falei Aê Olha, mano O cara foi até para o outro lado do mapa Ô Nossa Isso aqui é para dar na parede Não Olha, mano Como é que eu não bati ali, velho? Bati, mas não deu takin' down, né Aê Ô, Burger King Patrocinava os jogos aí, hein, mano Caraca, todo jogo tem cobertinho Dá até fome Não, 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 não Nossa Que malu Morrei agora nas calças Ô, louco Aê Quanto eu fiz já? Doze Mais um Cara, esse jogo é bom demais Na moral, é absurdo É absurdo de divertido, cara Chega a ser, né Fora do normal Devia ter Devia ter mais jogo assim, mano É É muito jogo sério que tem ultimamente, né, cara A gente está precisando de jogos divertidos Tá ligado? Que desafia A lei da física Igual a esse aqui A minha explodir Um pouquinho mais para trás, mas Já era, mano Já era Eu acho que eu fiz uma pontuação muito boa, hein Deixa eu ver Quatorze, cara Mais um Eu ia ficar bem na fita, hein Bom, pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante para mim Se inscreve no canal também Para você não perder os próximos vídeos E sinta-me lá no Insta Que é Arroba Igão Andrade Play E, pessoal Eu vou indo nessa Valeu Até mais E fui Tchau